Fala galerinha, tamo de volta agora pra acompanhar o segundo mapa do confronto entre Void Seagate e Supernova Aqui no campeonato da GA, da Liga GA Ranger Primeira Divisão Primeiro mapa deu Void, vencendo 16 a 12 no seu mapa de escolha na Cache E agora é o mapa de escolha do Supernova Cobblestone Começa com um avanço na A do Void Eles fizeram um pistol semelhante aqui a esse no mapa passado Só que ao invés de Rush A, era Rush B Agora fazem um avanço pelo A Só que dessa vez o Supernova deu o confronto mais cedo Conseguiu encontrar os níveis avançando Perdeu o Skip Que assumiu aqui no lugar do Ori O Skip estava tendo problemas no seu PC Agora voltou a equipe no lugar do Ori que estava completando o jogo passado Enquanto a gente vai vendo o Supernova dominando rápido Esse bom site B já vai poder plantar a C4 por ali O Landinho acabou saindo né Não deu o confronto imediato pros jogadores Pra depois tentar dominar Vai vindo aqui pelo suicida Chega aqui no 3D, vai encontrar na esquerda ele o Sly Deu a cara pros dois jogadores do mesmo tempo Vai caindo todo mundo, será só o Logs E ele será atropelado pelo Rod Então vence já o primeiro ponto Supernova Void, equipe do Logs, Delin, Vogossi, Lundin E Magro, outro lado do Supernova Dos Yel, Sly, Skip, Rod e Vara Vara vulgo, Vara grande Era o Nick que ele fazia eu falar toda hora na Liga Eceia Agora tem que chamar ele de Tivara só Aí MP7 em todo mundo Mach10 aqui no Skip Olha, Round completamente forçado Supernova Ele vem de 1 pin em dois jogadores Mach10 no Skip E MP7 em outros dois Então é só submeter a doura Pra fazer dinheiro E por enquanto vai dando bem Vai dando tudo certo Conseguiram tirar duas armas Não perderam nenhuma O Void não fez um forçado Não fez um pistolete Só dois jogadores compraram Foi o Vogossi e o Magno Os outros compraram só Uma pistolinha Uma granada E vai caindo já Todos os jogadores do Void Por enquanto não não vai ninguém E vai É Vamos conseguir levar um Foi o Vara que foi eliminado Ele perdeu a Ump Mas o Round já foi definido 2x0 Supernova Vai ter mais um Antieco pra jogar Pode manter aqui as submetralhadoras Sem problemas Quatro jogadores O único que comprou Foi o Vara que morreu no Round passado E o Void Pra esse ponto Só P50 Logos O resto do time Só com a Com a pistola inicial A pistola que começou O Round P2000 No DELIN E USP Os outros três jogadores O Rolandinho tentando pescar Aqui no meio Já viu o Yael Vindo pra cima dele Conseguiu recuar Conseguiu também Se esconder aqui pela frente O problema Que ele não tem pra onde fugir Na hora que foi atropelado por ali Já era Foi eliminado A equipe do Supernova Vai dominando já O Bonsai Chasse Quatro será plantado por ali Sem problemas Vai dar o combate O Void ou não Vamos aqui Galera do Supernova O Void tá tentando armar Uma armadilha Deixar todo mundo aqui esperando Encontrar uns vacilões Encontrou o Yael passando Se ele tenta sair Dali de dentro Tem um jogador bem posicionado Mas não consigo nem sair Dali de dentro Ele acertou um belo de HS Finaliza O Yael O Skip correndo De um lado pro outro Ele deu a cara Morto pelo Magno Agora o Skip Fazendo um bom estrago A equipe do Void Mais do que tirar essas armas É tirando os coletes deles O Sly conseguiu Trazer de volta Mas ele foi morto também Então Tira quatro coletes De onde estava Eco total O equipe do Void Então um excelente Resultado final Pra eles Nesse round Tirando quatro armas Tirando quatro coletes Porém O Supernova Só tinha Só perdeu Cinco armas Dos dois rounds Ante-ex Então tem Tranquilamente Dinheiro pra comprar Nesse round E também No próximo caso Eles venham a perder Porém Perder esse round É um round Bastante comum De perder Porque o primeiro armado Agora Estão muito bem Armamentos Bastante fortes Enquanto o Landin Já encontrou Jogou pra ali Rolou uma smoke O Sly vai querer dominar A escada Onde está o Logs Vai recuando Ali o jogador Enquanto isso já passou Por cima O Rod Botei na tela dele Já foi minado Pro delinco O Sly segurou Mais um Antes de cair Leva dois jogadores De início de round E a equipe do Void Trocando dois por um Qual a melhor pistola Do CS Cara Não existe isso Existe a melhor pistola Pra cada Pra cada Momento Cada Objetividade Eu acredito Cara Pra cada Se você está Se você está pobre Qual a melhor Pra você A melhor pistola Pra você comprar É uma P-150 Se você tem um dinheirinho a mais CZ TEC-9 Five-7 Se você gosta De arma também Influencia Não tem Uma melhora Acho que as pistolas Estão bastante Balanceadas Entre elas Elas ficam um pouco Desbalanceadas Entre o resto Dos armas do jogo Muitas pessoas Dizem que a pistola Está mais forte Do que ela deveria Ser Acho que o Vogossi Faz uma flecha Deu a cara E controlou O Vara Muito cego Só que O Iel Deu a cobertura E salvou A vida do Vara Já planta C4 Agora o jogador Ficou dois Contra dois Londinho Acelera o passo E errou O tiro de a W Foi punido instantaneamente Pelo Iel O Delin Tem que saber Onde estão os dois jogadores Um dentro do bom E o outro Está pela direitinha Cravou a mira do bom Apareceu o Vara do outro lado Vai enfrentar o Iel Agora sozinho O Iel está escondido Lá pelo Pelo fundo Pelo Catch Não vai lendo O round do Iel Procura o Quick Scope Não deu certo O Vara Está por aqui Cantou com ele Errou mais um tiro Sem mira Tentou 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 Não deu certo Melhor para o Supernova Então apesar de ter saído Na frente O Void Perde o controle Do round 4 a 0 Por exemplo Nesse round A equipe do Void Tem que calcular Quanto que eles vão ter Para gastar no próximo Dá para comprar Uma Até uma Fire 7 Todo mundo Exceto pelo Vogossi Que não podia comprar Muita coisa Eles compraram mais que isso Compraram o Desert Eagle E a Desert Eagle É uma arma Uma aposta Você comprar uma Desert Eagle É uma aposta Porque ela é uma arma Muito irregular Você pode jogar Muito bem com ela Mas as vezes Ela pode Sair com um tiro Todo torto E não levar ninguém Então É um pouco de Jogar no SESGO Jackpot Você comprar uma Desert Eagle Odd vai avançando Para aqui Com a sua ampla mãos Cantando enfrentar Os jogadores no Echo Do Void Acaba entregando Mais uma arma Na verdade Foi a primeira arma Que foi entregue Nesse round Pelo Supernova O Landin Já vai fugindo com ela Porém Não seria muito interessante Ele guarda essa arma não Melhor utilizar ela Para tirar alguma arma Do aniversário O Vogossi Fez investimento Dessa Scout Ou pegou uma Scout No chão Ele vai precisar Ele comprou Essa Scout Ele não vai ter Muita grana No próximo round Ele precisa guardar Essa Scout Já o Landin Não tem tanto Motivo De manter A UMP Mas parece que Essa é a opção Dele Olha o Landin Agora encontrando Pescadinho BR Pelo Skip Deu a volta Inteira No mapa Para morrer Ali na base Terrorista E o Vogossi Consegue Guardar Sua Scout É o pneu 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 Fica muito sério Se vai acelerando Passa o Rod Pessoal Todos os pessoal Que estão jogando Esse campeonato Estão participando Do clube GA Eles podem Ou não podem Estar assistindo Eles podem Como também podem Não estar deixando De passar as aulas Não acompanhando Mas a temporada Mas a temporada Atual É na Cobblestone Não tem sido Excelente Nessas táticas O Supernova Que vai acelerando Passa agora Aqui em direção Bom 7A Equipe do Void É por enquanto Vai perdendo Já o sexto ponto O Landin Tá por ali Pescou De dar o P O Vara Vai passar aqui Para o bom O Skip E o Sly Estão avançando E o Void Vai alcançando Então O seu primeiro ponto Sly Preso Que ele quase ser 4 Estapou Dos tiros Dos flogos Voltou Eliminado Ponto do Void 5A Assim que acabar Esse jogo A gente vai Assim que acabar Esse mapa Eu vou deixar Que o Sávio Cobrir O jogo Da Dexterity Que é para começar Às 11 da noite Caso Vá para um terceiro mapa Do Conflictus Do Supernova E Void Se o Supernova Vencer esse mapa A gente faz A transmissão Acho que Ou na Twitch.tv Barbidado Ou só offline mesmo A gente faz a transmissão Em outro canal Para vocês Poder acompanhar No jogo Da Dex Avança aqui O Vogossi Não tenta pescar O meu ouro Já toma bastante Dano 15 de vida Para ele Para tentar fazer o recurso Chegou o Landin Para ajudar ele E o Landin E o Landin Consegue Levar a vantagem Rod Vai chegando Por aqui Vai encontrar o pezinho Do Magno E do Delin Ele pode Marotar demais Ele está muito avançando Vai encontrar o Delin Levou o primeiro E encontrou E o segundo também Está acabando Com o round O Void Pode ter acabado De fazer seu primeiro ponto Porém Perdendo esse Seria Péssimo Para a equipe O Void Seagate A equipe CT Na Cable Supernova Vai alcançar o sexto ponto Já não tem mais o que fazer Molotov Está voando ainda Smokes Tudo na entrada Na passagem De CT E vão ter que guardar Se o DLP Esse está 47 Chegou Os like E por baixo E acaba mais um round 6x1 Supernova Quebrou um pouquinho A equipe do Void Porém Guardaram suas duas armas Com elas Poderam dropar mais duas E aí Começa a reprodução Enquanto tem umas galinhas Aqui também Tentando Entender Como é que funciona A reprodução Acabaram sendo eliminadas Uma delas Pelo menos Pelo DELIN Matou A irmã mais nova Enquanto O DELIN Levou o Rod Vai tentar levar Um segundo O jogador Não consegue Trocando o tiro Com o Sly Sly Faz uma boa HEM Pula o DELIN Um pouco para trás Smoke do Vagossian Deixou um espaço O Sly Pode tentar Agressivar Essa smoke Não ficou perfeita Ali por dentro do arco DELIN Chegou aqui no meio Enquadrado Vai contra o Sly Agora Levou O segundo Jorou para ele Do round Supernova Pelo jeito Esperando um round Um pouco mais tranquilo Esperando um eco Porém o Void Vai alcançando Esse segundo ponto C4 ficou lá para trás O Vara vai ter que sair Correndo para buscar ela Tem o smoking do Magno Para dar um pouco Um pouco de sossego Para o Vagossian Que está aqui em cima Na estátua Ele vai encontrar O Yael na passagem O Yael está de dar o P O Yael está de dar o P Vai pescando Vai jogar o Molotov Lá no fundo Deu a cara direto O jogador Não tentou pescar Dentro do bomb O Yael pegou um Pegou o segundo Mais um outro lá por trás Magna certo O HS 6 a 2 Alpe no Landin Alpe também No Delin E a WP no Yael 3 a WP Esse round Acabou o que foi conhecido No CS 1.6 Como o mapa Dos AWs Esse As tag Também era um mapa Que era favorável Demais para os AWPs Só que no CS Goal A história já não é a mesma Porque eles mudaram Tanta coisa Do CS 1.6 Para o CS Goal E no CS 1.6 Tinha realmente Vantagem demais Os AWPs Do mapa O Rod Estava ali pela frente Ele viu o Delin Subindo No altar E já resolveu recuar O Delin Está por ali de AWP Molotov no pé dele Vai queimando Vai ter que sair Na mina do Rod O Rod se aproveita Muito bem Enquanto o Skip Também pegou um kill Vai descendo Nos suicídios Lá e flecha Na cara dele Ficou cego Vai encontrar Poeira e Vogossian Traz um pouquinho De volta o round 5 contra 4 contra 3 O Varas Deu a volta Deu a volta Pela ligação Pegou de costas Do fogo Que tinha que marcar Essa posição Vai tentar chegar Até o Magno O Magno está escondido Ali Dentro do galinheiro Opa Uma flecha Dos próprios companheiros Na cara Se atrapalha um pouco Agora a equipe Do Supernova Mas Vão arrancando Já o sétimo ponto E agora sim Agora não terá dinheiro Para comprar o Void Pode até guardar Para o WP O Landin Se ele não venha Esse round Não tem dinheiro Para vir armado Ele que fica aqui Pela frente Vai tentando Uma lotada No Smoke É Tentou Pode ter tentado Uma lotada No Smoke Mas não conseguiu Agora Para a equipe Do Supernova Tira as WPs Da equipe do Void Eles tinham duas Esse round Estão fizeram um investimento Também Um pouco tenso E o Void Já pede um pause Aqui Para tentar acertar Os Pobrema Daqui a pouco Tem jogo Da Dexterity Não sei se o Dex Já teve algum jogo Oficial com o Showtime Mas pelo jeito Agora Vai estar ele Na equipe No lugar do Coldzera Que vai Para a ex-kid Ex-kid Ainda fica aquela Dúvida Para onde Que vai O Zeke Cara Acho que ele está De férias Todos os jogadores Que faziam parte Daqui Estão de férias Agora O Zequinha Também está De volta Ao jogo 7 a 2 Vai marcando Por aqui Pela frente Tentando Impedir A passagem O Supernova O Molotov Vai empurrar O Landin Para trás Ele vai queimando Bastante Aqui Mas conseguiu Fugir com vida Deu a cara O Salim Pelo outro lado H.E. Pocinha deles Molotov Continua dando dano Agora o Void Cola aqui Na posição Do Get Right De novo Colado ali embaixo Do Suicida Tentando beitar O Vara A dar a cara Mas o Vara Não foi Enquanto isso Olha onde já está O Supernova Está o time inteiro Lá pela A Apareceu O Vara Agora Acertou bastante Dando o Salim Finaliza o jogador Vai soberano Aqui segurando O Bom Site B Enquanto o time dele Já entrou na A Vai poder plantar C4 O mais aberto possível O Landin Já está Garantido Praticamente Garantido Sempre pode acontecer Um milagre Aqui ou outro Um Defuse Ninja Mas está praticamente Garantido O Landin E o Magno Vão tentando Tirar alguma arma O Landin Acabou sentando Da HE Magno Marcando Aqui dentro Da casinha Aí dando no pé Os Kips Dessa vez Não vão vacilar De entregar Essas armas Aqui O Supernova Aí não foi Igual o Antieco Eles estavam Com as arminhas Descartáveis Agora está No AK-47 Não vão deixar Fácil Para os CTs Recuperá-las Enquanto o Magno Vai querer morrer Na explosão Ele ficou Meia hora Aqui esperando A C4 Ficar próximo Para explodir Para depois Tentar fugir Estava com pouca vida Eliminado 8-2 Tem Landin e companhia E aqui em direção A B Morto Rod Conseguiram segurar Já o primeiro avanço No Bomb B Não teve Uma smoke Esse smoke É bem comum Do CT Deu-lhe se jogar Para ele passar Para trás Nessa caixa Mas ele também Pode ter opção Que ele Tentou fazer A gente tenta pescar O jogador Na mira Tenta surpreender Um jogador do Void Porém você consegue Escutar muito antes É difícil Slice chegando Por aqui agora Se trefo Escapou do tiro Do D-Lin Forçou ele Recuar um pouco O Magno Deu uma olhadinha Não encontrou ninguém Vai voltar agora Aparecer na tela Do Sly Ok É o Pesca Ali por trás Do Lanjim Não deixa tudo igual 4 contra 4 O Magno Vai tentar pegar a arma Mas não pode vacilar Trocou de arma Agora para mandar o P Ele está em uma posição Bem complicada ainda Então segurar Conseguiu levar o Vara Ali pela frente Ele vai conseguir fugir O Skip veio Para atropelar ele E conseguiu fazer isso O Vagossa Ele não deu a cobertura Do companheiro E acabou ficando escondido Para tomar uma bala Só do Skip Depois O Skip que entrou Nesse mapa Muito bem 9 barra 7 Agora Aponta a C4 O Yael Skip e ele Vão jogando Um X1 Contra o Logs E tem uma ortópia na frente Controu o Skip pulando Já levou mais um É um contra um Mas o Yael se posiciona Atrás da estátua Se esconde Bem E consegue levar O nono ponto Para o Supernova Que vai levando Para um terceiro mapa Para o confronto Pausa partida O Landin Agora deve ser problema De algum equipamento Da equipe Eu não sei se pode fazer Dois pausas Técnicas Táticas Táticas Um jogo só Agora 22 e 44 Tem que daqui a pouco Dar um espaço Para o Sav Colar aqui Pediram Para despausar A equipe do Void E o Supernova Falou para Um jogador Foi no banheiro Urinar Porque no jogo Tem um cabine Para isso Específico Mas não É uma rapaziada É um pouco fresca Tem que ir em casa Mesmo É para isso Que serve uma garrafa Pet Galera Bom 9 a 2 Despausado O jogo A gente volta Para o confronto Entre Void E Supernova E nesse round Void está no eco Novamente Então Supernova tem Caminho livre Para alcançar O décimo ponto De TR E seria Excepcional Para uma equipe De terrorista Arrancar Isso tudo Contra um time Pode ser Que quando você está Jogando Contra 5 jogadores Não estão Muito bem Organizados De CT Complica Bastante Esse jogo O TR Pode fazer Bastante Estrago Mas quando Vai enfrentar Uma equipe Olha O Vogosa Leva Dois jogadores Estrativo Tentou levar O terceiro Quase consegue Também Pegar esse Terceiro Kill Mas o Rodin Se posiciona Aqui Em um lugar Melhor Acaba Caindo A mão do Skip E é Pega um De dar o Pila por trás E o Rodin Finaliza O Magno 10 a 2 Ponto Do Supernova De novo Falta um Mais 3 Para acabar Esta metade Supernova Um dinheiro Para todos Eles Será Esse Mais 2 Não Não está Tão bem No próximo Vai ter Tranquilo Acho que vai ter Sim Vai ter Sim Porque tem Um jogo Com 9k É dinheiro Para caramba Vai avançando No meio Já A equipe Supernova Entrou por aqui Acabou pulando Por cima Dos tiros Do Logos Mas O Logos Levou Os Lai O Skip Trouxe de volta Mas foi morto Logo em seguida Enquanto isso Vai recuar Agora O Magno Já pescou O Vara Ali pela B Também Então deixou Dois jogadores Apenas vivos Da equipe Do Supernova Pesca Mais um E L E vai Entrar na Olha só A velocidade De L Já teve a leitura Que não teria Mais nenhum Jogador Do Void Nesse Bom site Ele está Escondido Se o Void Não tem Entendido Que o jogador Saiu correndo Para dentro Do bom E vai ser Pescado Facilmente O Vogos Vamos ver Se o Vogos Está esperto Está esperto O jogador Aqui vai Vindo com Bastante cautela O Magno Vai marcando Ele de dentro Do quartinho Então a gente já tem Essa noção De que existe A possibilidade De L Já está bem Avançado Vamos ver Se eles vão Ter paciência Para esperar Os jogadores O Rod Vai vindo No walk Direção O L Não encontrou Ninguém Ainda Molotov Rod Tem o Molotov Também Mas não gastou Elas ainda Porta Flash Na rampa Acho que Vamos cegando Bastante O CT Vamos clicar Na C4 Agora Para plantar O Vogos Vai começar a se mexer Agora Os jogadores Estão os dois Agora Para dentro Do bom site E pode Complicar Um pouco A situação Do supernova Mas Elas em contra Do strafe Do Deguin Não acerta o tiro O Rod Já pegou O Vogos Mas o Magno Está colado Aqui Veio que nem Um louco Tentando Finalizar Empurrou O Yel Na mira Do Deguin Que acaba Com o round Dez a três É o ponto Do Void Importante Aqui Para mantê-los No jogo Molotov Do Landin Muito cedo Para Molotov Os caras Tem que ser Muito Jiraya Para chegar Em dez segundos Da base terror Para até ali Deixa eu ver Se eu consigo Mexer O mouse Aqui O cara Vindo da base terror Até ali No meio Em dez segundos O cara Tem que ser Jiraya Mas bom O que vai vir O Salim Logo Espescou Os lá E consegue recuar Sai na frente Desse round O Void Preparou uma smoke Para tentar Segurar um pouco A passagem Da suicida Acabou A smoke Não ficando Tão bacana Ficou ali No meio Do nada Exatamente Porém A smoke Foi A única coisa ruim Desse round Para a equipe Do Void Essa do time Já conseguiu Buscar boas Eliminações O Vara Está aqui No suicida Entrou na A Entrou não Tentou entrar Na A Mas já foi Eliminado E logo Sinaliza o Vara Dez a quatro Sai o quarto Pontinho Do Void E aí O Supernova Fez investimentos Pesados Nos rounds Anteriores Não teve dinheiro Para comprar Bem Para esse Até que É Só que não Só que tem a car De todo mundo Então comprou Muito bem Nesse round Sim Dez a quatro Olha o avanço Do suicida Rápido Já passaram Os jogadores O Deirinho Vai tentar caçar E acertou o Vara Sem mira Na decida O jogador Deu bastante dano Para cima dele Só que não consegue A finalização Controu o Vara E ele mesmo Veio se encarregado De finalizar o jogador O Vagosa Leva dois O suicida Mas não consegue Levar nada Além disso Perde o controle Da B Na equipe do Void E Supernova Não quer deixar Que chegue ao quinto ponto O Void Nessa metade Rod já domina Aqui avançando na porta Tem uma smoke Olha Boa pescada Do Landin Pesca muito bem O jogador Passava ali Para cima Já parece que escutou Um passo do Yael Deu uma nadinha Não encontrou ninguém ainda O Yael está escondido Trás do quadrado Vai aparecer na tela dele Morto o Bandin Morto o Magro 11x4 Supernova Excelente Primeira metade Para eles Conseguiram aí Uma boa vantagem E agora é só finalizar Agora é só finalizar Mais 5 pontinhos E empatar o confronto Em mapa 1 Enquanto o Void Vai precisar fazer melhor 12 rounds de TR Nada fácil Missão complicadíssima Bolete 1 Em 5 Jogadores terroristas Eles vêm Em direção Ao Cat E também ao suicídio Ao mesmo tempo Então parece um split B1 Split A Vai descendo De jogadores Em direção A O Skip está no meio do caminho Encontrou o Landin O Skip levou O Landin Empulgou aqui Para a gente A tela A gente nem viu O Skip mirar direito Ele conseguiu acertar o HS Contelinho Agora se conseguindo Buscar os kills Falta o Yel E o Sly Já cai o Yel O Sly Lá no outro lado do mapa O Supernova Pode ter alcançado 11 pontos Porém o jogo Ainda não acabou O Void Alcança o 5º agora E lembrando Que o Supernova Escolheu o mapa E o Void Escolheu começar de CT Escolheu começar de CT Na partida Vamos ver Vai começar de TR E é o Maraca que descida do esgoto Vai rolar uma flecha E os joelhos vão passar Para cima dele Tanto dar um confronto inicial Faz uma boa flecha Agora para dar a cara Poderiam ficar muito cego Enquanto o Rod Consegue levar o Logos Vai cortar o Vogos As costas ele veio voando Para cima dele E o MP7 E acaba Buscando Mais uma eliminação Para o Void Isso no bomb E tal o Skip marotado O Vogos vai aparecer Na tela dele O Skip Pode ter visto o Vogos Que o Vogos não tem Faltação de tal o Skip Ele continua escondido Vai chegando na direitinha dele Viu aqui a soma do jogador Enquanto o Vogos E acerta um HSG Tentou sobreviver um pouquinho mais Já foi eliminado O Vara morto no fogo Aí o Sly Sai de dentro do Masmogo Fica todo perdido Coitado O Lanjin Já se encarga De finalizá-lo 11 a 6 Ponto do Void Ponto do Void Aqui Vai trazendo Para 5 novamente A diferença Dos dois times O Lanjin O Tov ali por baixo Vai fazendo um avanço Em direção Álbum Site B É equipe terrorista E não vai dando Confronto contra eles O Supernova não O Void já consegue Passar ele com vários jogadores O Logos Vai vir o suicida agora Mas ele Ele foi o suicida Ele veio pro suicida Mas ele que foi o suicida Camikaze Que o menino Entrou Voando em cima De 3 jogadores Já foi eliminado Vai rolar um pezinho Pro Iel Tá difícil né Tá difícil Que pezinho Vai rolar agora Mais uma vez Eles vão querer cercar Os jogadores dentro de sumome Vão querer impedir Com que o Void fuja Pra guardar Essas armas todas Veremos se eles vão conseguir Vai preparar uma flecha ali Na vencida do suicida Na entrada por ali Pra dominar Não tinha ninguém Marcando esse primeiro confronto Vai aparecer em cima agora o Rod Erra os tiros todos O Magno Conseguiu atropelar ali Pelo menos Você vai encontrar Uma Galil Pra guardar Uma Carna Pra guardar o Rod Então Pensou bem O Supernova Pra poder utilizar Pra poder roubar Essa arma pra eles Pode Marca aqui Avançado Enquanto vai vindo Nesse primeiro armado Em direção a B Rapidamente o Void E continua com boa posição Opa Atropelados Cai a casa Três jogadores Já foram Eliminados Nesse bomb O Yel segura O primeiro dos terroristas Porém Tá numa péssima situação Agora de sozinho No mundo Um contra quatro Vai dar a cara Enquanto o Loz Estão ficando Bastante cego E o Magno Já chega nas costas dele 33 segundos de round Né Esse que é um dos mapas Os maiores mapas Do jogo Né O O Três Cliques Philips Será que não é Como é que se fala O nome do cara Ele fez um vídeo Essa semana Falando de Quão grande Pode ser os mapas Do CS Qual o maior mapa Em extensão Do jogo E Acabo Eu me lembro Era o segundo maior mapa Do CS Do CS Competitivo Eu me lembro Qual que foi o primeiro Com a Turma De uma arquitetura Da frente Eleva o Rod Eu acho Eu acho que é a Mirage O primeiro O maior mapa Em extensão Mas eu posso Estar enganado Para Domina aqui Avançado Vai tentar Marcar a rampa Curtiu o Magno Passagem Acertou Finaliza ele O Logs Já veio atropelando O Yelke Continua em posição boa Eles não imaginaram Que tinha mais um Aqui pela rampa Ele leva vantagem Pega ele no 4x1 E vai vindo para cima do Logs O Landin está preocupado Com o jogador aqui por trás Ainda Atropelou aqui em 3 jogadores Zerra o tiro O Landin Entrega a posição E vai vencendo o ponto No Eco O Supernova Mas o Landin é bom Agora o P Já conseguiu levar Para o primeiro jogador Vai tentar levar os outros dois Smoke vai tirar a visão Da Ali da Esquerda Vai subindo C4 dropada No ponto de visão do CT Se ele devolve o P Ninguém viu ele Ninguém viu ele Passando para cá Para dentro da Smoke Saiu de dentro dela Pegou mais um É um contra um Contra o Sly E vai tomando ponto de tiro Vence o round O Landin Salva o Void Um contra três Onze Supernova Nove para o Void Já é Dois Sounds Que separam As duas equipes Já são Só faltam Sei lá Domínio vai acontecendo ali Pelo meio Dessa vez o Supernova Forçou bastante na B E a equipe do Void Está indo onde não tem ninguém Só está o Rod Aqui avançado E vai encontrar com ele O Magno Magno encontrou com o Rod Mas o Rod já Levou vantagem Rock Jump Saiu voando ali O Magno E continua ainda Pesar de estar passando Por bons jogadores terroristas Eles continuavam ainda Uma situação meio complicada Estão cercados Entraram No meio de todo mundo CTS Olha o Rod Mandando bem demais Três kills para ele nesse round Vai salvando aqui a Pátria Com o Terim Tenta Se posicionar Encontrar algum vacilão Tem um jogador na direitinha dele Tem um vara Na esquerda E agora não apareceu O Popa Mostrou agora as costas Errou O tiro da WP O Terim sabe o que está acontecendo Por aqui agora O Yelweiser Está um tiro no pé dele Flash do Terim E foi atropelado Acabou ficando muito tempo ali Esperando Acontecer alguma coisa Morto Landin de novo Na mesma situação Será que dessa vez Os oponentes estão com goletes Os oponentes estão Com vários rifles E não começa muito bem Já deu bastante dano No Rod Mas tomou também Um pouquinho de volta Vai tentar fugir O Rod Conseguiu mais do que isso Escapar do tiro De a WP E levar A vantagem Para cima do Landin Pega a WP 4K do Rod Salva o ponto E faz o primeiro round Da equipe super nova Daqui a pouco 11 horas agora O jogo do Alex Vai começando daqui a pouquinho O SAV Vem aqui assumir A transmissão A gente vai para um outro canal Se por acaso Não Se for por acaso Por terceiro mapa Do confronto Marcando aqui pela frente Void Vai fazer Smokes Vai fazer passagem Em direção A cima do 7B Tem 4 jogadores Super nova Marcando Encontrou E eu erro O tiro de WP O Landin já abre O round para a equipe dele Só que desceu Suicida sozinho O Magno Foi eliminado O Vagossin também Perdeu a cabeça E aí o round Já fica Melhor É outra equipe É uma equipe de super nova O Salim vai abrindo agora Logos na verdade Toda vez chamando Salim É o Log Salim Vai chegar por aqui Molotov para cima dos Lai Para empurrar ele Para trás do quadrado Vai tentar avançar agora Para encontrar o jogador Ele por trás Belo HS Para minimizar o jogador Dentro do bombe Está um skip Trocando o tiro com ele Logos Já pega a informação A gente tem em dois CTs Já viu que tem um suicida Já viu que tem um Atrás da estátua O jogador atrás da estátua Vai ser atropelado aqui Pelo Delinho Encontrou com ele Leva vantagem de Galil Encontrou o Vara Troca bastante dano com ele 50 de vida apenas para o Vara O Delinho não sabe se vai Não sabe se volta Ele está com apenas Uma Galil com poucas disparos Ele consegue utilizar Esses disparos Para finalizar mais um Agora vira um contra um O C4 vai ser recuperado por ele Escapou do tiro do Rod Passou com a bomba Está dentro do bom site Vai plantando ela também Vai chegar o Rod Na frente dele E acerta Do HS O Delinho Para garantir o ponto da equipe É 10 para o Void 12 para o Supernova 6 a 1 A segunda metade 7 a 1 É real 7 a 1 É real O Void vai enfrentar Os oponentes Num eco agora E conseguiram trazer de volta O jogo que estava perdidaço Estava 10 a 2 Estava 10 a 2 de TR Para o Supernova E o Void E o Void Já chegou no 12 a 10 Vai encontrar o Volgosta Agora na passagem De volta Ele vai ser bem Contra o Yael Piscou o primeiro Morto pelo Skip É o Skip Não participou do primeiro mapa Entrou bem Para o segundo Porém Não bem suficiente Para isso aqui Finalizar O confronto Void Que acelerando o passe Para B O Sly Tem o Molotov Na frente dele Continua marcando Próximo dela Não tem medo da morte Acabou o Molotov Dá um pouquinho mais De Fogo para ele Mas ele é atropelado E morto O Void Avançou Acertou um HS Indo no Logs Mas já Caiu Depois Falando com o Taco Para eles Aguardarem uns minutos Para começar o jogo do Dex Para a gente poder terminar Se lá pelo menos Supernova e Void E aí o Sly Assume a transmissão Para o jogo do Dexterity Que o Rod Faz boas animações Foi assim que surgiu Esse primeiro ponto Esse primeiro e único ponto De CT Da equipe do Supernova Foi com Uma boa jogada do Rod E ele começa Bem de novo Levando dois jogadores Já recua Com sucesso E o Void Abandona O sonho de dominar Bom site A E vem Mais perto da B O Landinho Buscou uma galil Uma flecha Não vai encontrar Ninguém Vem por aqui Avançado Vai tentar pescar Agora ele para trás E ela Escapou do tiro De agar o pé dele Vai gastar smoke Para impedir O avanço De o Navigação Acabou errando um pouco O ângulo dela Enquanto pega O QQ Magro Vai acelerando o passo Para B A equipe do Supernova Fica um pouco Sem saber para onde vai Se vai e se fica E o Magro Consegue levar Também o segundo jogador Boa A flecha Segou bastante Ele O VAR Conseguiu finalização Vai ser um jogador Com a mãozinha Na testa Contra o Landinho Pescou mais um Passar nas costas Aqui do VAR Mas ele foi morto Pela WP do IEL Finalmente pescando O jogador Clica aqui Vai plantando C4 O Vagossa Vai jogar Esse 1 contra 2 Ele não sabe Ele está tão perto dele O VAR está aqui Do ladinho O Vagossa tem que ficar ligado Vai encontrar com ele Não percebeu Não deu tempo Morto 13 a 11 Sai então Segundo ponto Do Supernova Vai ficar Três pontinhos De fechar a partida Pessoal Não sei se vocês viram Mas foi anunciado Também o campeonato da RGN Eu tinha falado Que ia ser anunciado Amanhã também Mas parece que eles Quiseram antecipar O anúncio De um campeonato Que ia vir por aí Eu falei que seria Um campeonato da hora 2 mil dólares De premiação Aqui para o cenário brasileiro É uma premiação Muito bacana Principalmente por ser Um campeonato online Então Vamos ver aqui o pessoal Vamos Assim que abrir as inscrições A gente vai postar No canal da GNA A gente vai postar Como é que se faz Para vocês poderem Correr Atrás disso aí Se inscrever E disputar a competição Já aproveito Para avisar todo mundo De um campo De 2 mil dólares online Da RGN Se esse campeonato For um sucesso A RGN vai continuar Organizando outros Campos Em outros meses E tem tudo Para dar sucesso Vai avançando Agora aqui em direção Ao bom site B O Void Smokes Vai avançando O Logos Por dentro dela Encontrou o Skip Fora de posição Porém O Skip Leva vantagem Para cima deles Lá já levou O Delim Também O Volgossen Traz de volta Mas é Eliminado do Magno O Volgossen Mas segundo jogador Porém Um pouquíssimo O Vidro do Lanji Estava tentando pescar Alguém de AeroP Dentro do Bomber Não encontrou Nenhum vacilão Aparecendo na tela dele Está aqui no quadrado Esse quadro está próximo Mas ele não vai ter Caminho fácil Para garantir Esse round De forma alguma Vai encontrar O Yel Ali atrás da pedra Ou não O Yel Acabou passando Em branco Vai dando a volta Na estátua Vai encontrar O jogo lá por trás Quase Leva dois No espeto E o Sly Aparece Mas ele sumiu Se escondeu demais Quase que Leva os dois No espeto Lá por trás 14 a 11 Sai correndo aqui Os jogadores Teoristas Em direção A esse meião E ao der o combate A eles Vai ter que recuar Está vindo Todo mundo do Void Em direção A esse esgoto Sentou na HE O primeiro jogador Pescara De dar o Pio Segundo E El Tentou dar o combate Ficou ganancioso Viu Frags fáceis Não foi tão fácil assim Já foi eliminado Pelo darim Vada Pune A equipe do Void Instantaneamente Enquanto o Supernova Vai alcançando O 15º round Vai chegando No match point E vai Deixar o Void Na situação Impossível 15 a 11 Vão ter que levar Para o Pro T Ou Vai ser Definido No terceiro Mapa do confronto Que se eu não me engano Vai ser Mirage Mirage Mapa do confronto Entre Void E Supernova Para finalizar Aqui Esse confronto A primeira divisão Da Liga de Razer O jogo Vai começar Assim que acabar Esse mapa Aqui O SAVE Deve acompanhar Deve assumir É para isso Pelo menos Não estou vendo O SAVE Na Steam Mas ele tinha Que estar colando Aí O Smoque do Sly Para tirar A visão da caverna Vai tentar Dar a cara Por aqui Pescar Os jogadores Alançados Por aqui Enquanto o VAR Tentando marcar Ele decide O suicídio Encontrou O Dalim Pega o primeiro Leva o Vogosa Na queda Também Bom Strabo Efetuado Pelo VAR Já de início Enquanto lá Pelo meio O Mario Troca um pouco De disparos Já foi Já foi Um pouco lesionado O jogador do CT O Sonic O Sonic O Sonic O Sonic que ele vai tentar avançar ou malotar pra gente esse próprio smoke dele o Skip já tá repetindo do outro lado gostou do smoke que o próprio terrorista fez vai acabar ela, logo está na esquerdinha encontrou com ele o Skip, levou o primeiro leva o Landinho, esse 4 caiu no colo do seu companheiro Vara e vai vencendo o jogo vai fechando o segundo mapa do confronto, fechando tudo igual Void, 1, Supernova também, um 16x11 pro Supernova e vai ter a Mirage pra definir mas esse aí, a gente vai acompanhar em um outro canal, vou confirmar aqui com o Sav pra ele poder assumir atriz.rebar Games Academy e a gente vai acompanhar lá no meu canal esse aqui